3, 2, 1... Bem-vindos a essa festa do Masterchef Arrevante. Banquete na prova de eliminação. Agora imagina um banquete Masterchef Arrevante. Bom, cozinheiros, nesse especial banquete, vocês terão que preparar uma proteína que não é muito consumida aqui no Brasil, e na Europa e em outros países, ela é muito apreciada. Piru, glu, glu. Será? Vocês terão que fazer... pernil de cordeiro. Ah, que delícia. Recheado, tá? Eita. Pernil de cordeiro recheado eu nunca fiz. Mas o mais importante é o recheio combinar com a proteína. Tragam toda a bagagem de vocês, tudo o que vocês aprenderam da melhor forma, porque hoje vai sair um finalista para ter esse grande duelo com o Stefano. não vá achando que é só isso. Bom, só uma dica importante, o pernil de cordeiro, perto da conjuntura, tem uma glândula de suor que precisa ser retirada, pois ela é horrível. Ok? O cordeiro não se come mal passado. Vocês vão ter que servir com molho. além do mais, três acompanhamentos diferentes. O que vocês quiserem. Isso aqui é um exemplo. Três acompanhamentos que combinem com o recheio que tem o pernil e com o molho que vocês quiserem. Ok? Sim, chefe. Quem vai chegar para ajudar a gente aqui para cozinhar hoje? Uma chefe. Coisa linda. Vamos fazer o mesmo? Montar um prato bem bonito? Vamos. Eu quero pegar mais primeiro que eu acho que está em um ponto melhor, então vou tirar um pouquinho mais grosso no começo. Você que sabe. Mas não deveria tirar um mais grosso, só que o ponto está certo. O gigô de cordeiro se come assim, gente. Vocês estão impressionados achando que precisa ser mais grosso. Hoje o cordeiro está no ponto certo. Gostei da quinoa crocante que você fez. É uma quinoa crocante para trazer um... Crocante? Um troque diferente. Tomates assados. E esse cuscuz? Esse cuscuz eu fiz com caldo de cozimento do cordeiro. Tem cenoura de três tipos de cor. Três cores diferentes, aliás. E o molho? Mostarda, laranja e mel. Por que é tanto suspeito, sério? Só para matar a gente. E agora? Agora você me coloca na final. Eu? Junto com os outros dois. Vocês dois, é. Não tem o que fazer? Por que, Chico? Porque está muito bom. Que bom. Que bom que seja assim, né, Fernanda? Está muito gostoso, é completamente diferente. É mais clássico, é mais de caça. Eu sinto como se minha avó tivesse feito, se ela tivesse sido francesa no lugar de italiana. Obrigado, Chico. Falta um pouco de sal no cordeiro, sobra um pouco de sal no gratin. Na boca, eles são melhores amigos. Eu não sei como a gente vai fazer. Faz outra prova. Prova do ovo. Uma mini prova do ovo. Vamos lá. Quem será? Quem será? Quem será? Opa! Você acha normal de me servir com os dedos? Não, não é melhor. A gente está dentro do restaurante agora. Está certo, perdão. Gostei da espinafa. Mas o molho, moussard, aranjo, melo, damasco, cidadão doce, não me agrada muito. Me rasgou o elogio para o Fernando. E o meu está muito doce. Tirando o molho, é muito bom. e muito bem trabalhado. Obrigado, Tio. Não vai ser fácil, não. Ai, caramba. Vamos lá. Gostei bastante do sagratão. O cordeiro está no ponto certo. A carne está macia. O molho traz um leve docinho. Está gostoso. É muito bom o seu prato. Parabéns, Victor. Obrigado, Chef. Muito bom. Obrigado. Isso aí, né, maninha? Isso aí, maninha. Isso aí, mano. Cumprimos, velho. Desculpem a demora. A decisão não foi fácil. Vocês viram que na degustação a gente ficou muito bem impressionados. Vocês foram, vocês três, foram competidores até agora impecáveis. vocês fizeram um banquete em duas horas e meia na nossa frente com três minutos de mercado que é uma loucura e fizeram lindo os dois com estilos diferentes mas com muita altura e com muita gastronomia. É muito emocionante. É uma das semifinais mais amorosas, eu acho, pelas quais a gente passou. E aquilo já me arrepia todo, cara. Isso é louco. Independente do resultado, já estou felizasso de ouvir isso. Não gostaríamos de ter que escolher. Gostaríamos que o programa acabasse hoje e dividir o prêmio entre os três. Não podemos. Temos três acompanhamentos de cada lado, dois perninhas de cordeiro e dois molhos. Um molho de mostarda e mel equilibrado, saboroso. Um molho de vinho com jus de cordeiro que tem talvez um pouquinho de acidez mas que no conjunto fica bom. Dois pontos de gigô muito parecidos e eu acho que nesse caso os acompanhamentos são os que fizeram a grande diferença. E dentro desses acompanhamentos tem dois defeitos que acabam atrapalhando muito a degustação. O teu gratão de batatas por uma animidade é delicioso. Perfeito. O teu pilaf de arroz com mifum é muito bom. Os teus legumes com a quinoa crocante por cima trazem muita suculência ao prato. O alho assado confitado é um clássico para acompanhar gigô. Muito gostoso. Mas temos um problema de excesso de acidez. tem um excesso de acidez no tabule e tem um excesso de acidez no babaganucho. O teu terceiro acompanhamento é um cuscuz. É a gastronomia, meninas. Você está no final, Vitor. Parabéns. 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 Parabéns.